Música Conecta TV é conectada com você Estamos aqui com Juliana Rangel, assessora de imprensa desse grande evento Como está sendo esse evento para vocês? Muito legal, eu falo que foi uma experiência muito diferente Porque explodiu a premiação Aí de repente o Pedro me ligou Preciso de uma assessoria porque esse evento está bombando E foi um sucesso E aí a gente rapidamente, em dois dias já estávamos fazendo assessoria Ou seja, em dez dias o evento já está acontecendo E é esse sucesso que está vindo, todo mundo aqui É uma premiação que eu falo, isso é muito importante Porque movimentou a economia da cidade As pessoas, empresários, marcas, estabelecimentos Pararam para olhar para a premiação Para movimentar as redes sociais deles Inclusive criaram até memes E memes às vezes até para poder de venda Ou seja, promoções Foram muito criativos Então olha que legal, é uma premiação Que além de revelar os mais lembrados Isso aí, né? Competou toda a parte da rede social E também com pessoas no dia Porque quem soube aproveitar a oportunidade do prêmio Usou aí para suas ventas também, né? E o público aqui de Ribeirão Preto Fica bastante resanjeado com diversas empresas Diversas áreas que estão sendo privilegiadas e premiadas, né? Sabe o que eu acho muito legal do prêmio? Essa diversidade Então, por exemplo, a gente tem empresas aqui Eu, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido falar E que de repente explodiu nas redes sociais E as pessoas foram marcando Foram lembrando De repente chegavam Bom, gente, bota em mim Bota em mim Virou uma campanha mesmo, cara Isso é muito legal E hoje está aqui vendo empresas recebendo Uma premiação tão bacana Uma revelação Cara, é muito bacana para a cidade Eu fico muito feliz É muito gratificante E dá para ver a força que a rede social tem Na importância de cada evento aqui de Ribeirão Exatamente Hoje, as redes sociais Óbvio que em conjunto com outros veículos de comunicação É o que entende mais forte, né? Então hoje você postou corretamente Eu falo sempre isso, né? Algum álbum nas redes sociais Ele viraliza em segundos E isso é o que aconteceu com o prêmio, né? De repente, você posta algo Daqui a pouco você olha Nossa, tem 5 mil marcação 20 mil 100 mil O que é isso? Então de repente você começa a ver a crescer E é muito rápido, né? Às vezes é questão de segundos Então é muito bacana a gente sentir A potência que tem Óbvio que é o que eu sempre falo para marcas profissionais Gente, tem que ser postura correta Nas redes sociais Não dá para sair postando tudo Errado Se você faz um efeito contrário Você queima a sua marca Então é uma série de estratégias Que não querem usar, né? E o que é que ela é isso? É uma estratégia de sucesso Que foi somente em rede social, né? Sim E a gente fica muito grato Por ter recebido esse convite Por estar fazendo essa cobertura desse evento A gente que agradece a Conecta Você sempre presente com a gente Todos os eventos Que a Juliana Rangel Comunicação Estou sempre por trás da assessora de imprensa Estou sempre fazendo essa parte da comunicação E a gente fica feliz Quando precisa de vocês Muito obrigado, gente Esse foi o bate-papo com a Juliana Rangel Aqui nos melhores de Ribeirão Preto Isso aí Obrigada, pessoal Tchau, Tchau Conecta TV Conectada sempre com você Com o Pedro Marinho Um dos organizadores do evento Boa noite, tudo bem? Boa noite, Jó Fica à vontade aqui Vocês, vocês terem espectadores aí também Como está sendo esse evento para vocês Aqui de Ribeirão Preto Você que é um evento novo aqui de Ribeirão, né? Olha, está sendo uma grande surpresa É a primeira edição que a gente está fazendo Melhor RP do Portal E está tipo assim Esperando todas as expectativas Que a gente tinha traçadas E como foi apresentar esse projeto para a região? Como que foi a ideia A ideia de estudo, né? Do início, como foi? A gente fez um planejamento A gente estava mais um ano pilotando o projeto Aí acabei mudando para Ribeirão Faz sete meses que eu me mudei para Ribeirão E nisso a gente estruturou Estralamos, estralamos tanto aqui Tanto em Poço de Caldas Então acontece esse evento, esse projeto Aqui e lá, simultâneo Bom, e a galera está gostando A casa está cheia, né? Como está a expectativa Para a repercussão desse grande projeto? Gente, a repercussão é mérito dos ganhadores A gente só fez a ponte O mérito de tudo o que está acontecendo De todas as premiações É mérito de cada trabalho muito bem feito As pessoas foram recomendadas nas redes sociais Por quê? Porque elas geraram valor para os clientes delas E nisso os clientes delas recomendaram elas Então o sucesso não é nosso O sucesso é dos ganhadores Bom, é um evento Que bastante pessoas de diversas áreas Estão sendo beneficiadas Tendo um reconhecimento maior Aqui na cidade de Ribeirão Preto Olha, de comenta A gente tinha traçado No escopo algumas categorias Mas um dos objetivos do portal A gente sempre baseou em escutar o público Metade das categorias Quem sugeriu foi o público para a gente Então a gente foi direcionando De acordo com o público Que foi falando para a gente Muito obrigado pelo convite Pela assessoria que vocês estão fazendo aqui Eu que agradeço Estamos a sempre de bem-vindos aqui Nos projetos nossos Manda um abraço para a galera Abraço turma Beijos para os meus percebos da internet E ó, tem ano que vem tem mais Obrigado Conecta TV Conectada com você Bom, é a primeira vez que eu vim aqui no FM Então eu super gostei A gente super organizada A galera massa E o melhor de tudo A arrecadação do alimento Para ajudar o próximo Estou muito feliz Obrigada pela oportunidade Aqui ao Pedro Então, para quem não sabe Eu me chamo Renato Eu sou irmão do Rio Que é o Faço Morador aqui de Ribeirão Preta Mais de 12 anos E eu estou na frente Na linha de frente Das redes sociais Tudo a vida dele E assim Está sendo muito gostoso Conhecer Receber em cada direto Que as mensagens Muita coisa engraçada Espero que você esteja acompanhando A história da Ademão do programa Bom, está no BBB Nem porém Então, como que vocês lidam com isso? Porque assim, a rede social E a gente não vê E então? Primeiro a mudança de vida é um ponto Daquele ponto na nossa vida E aí de repente você se vê exposto no Brasil Ou então com erros Com acertos Com coisas positivas Mas sim, eu estou muito orgulhosa Dessa trajetória Dentro do programa Porque eu já sabia Quem era meu irmão Então eu estava muito com falta Eu já era fã do programa E fã do meu irmão Então assim A evolução dele Tem sido maravilhosa Então De dez Sempre tem um ou dois Que quer falar alguma coisa Mas é o que eu falo Parte do processo É porque é o legado Eu não ligo muito Eu não absorvo as coisas Eu sei que no início Eu me cadaço só um pouco Pelo temperamento De ele Mas é como eu disse Para todo mundo Eu falei para ele Tipo, irmão Às vezes eu preciso Te odiar Para poder se amar de verdade Porque ele é ariano Eu jogo o corpo Tá com o parecido No outro signo Mas é como eu falo Se quando você rodeia para amar Você é uma mulher da vida Então ele é o vento daquilo Sem tirar nem conta É suíde, isso assusta Mas depois eu vou ficar viciada Então todo mundo é classificada Conecta TV Conectada com você E continuando essa matéria Maravilhosa Estamos aqui com o ídolo Ganhador do prêmio Márcio Nari Que tem Ribeirão Preto Ídolo, boa noite Tudo bem? Boa noite Tudo bem? Muito feliz em estar aqui hoje Faz conta dessa festa linda Bom, qual é o significado desse prêmio Na sua carreira para você? Bom, significa muito, né? Porque esse ano nós fazemos 10 anos de empresa Então no ano que você completa 10 anos É um prêmio desse que é a votação popular, né? Então saber que as pessoas consideram a gente uma boa empresa Aqui em Ribeirão Preto É muito gratificante Então é um sentimento de felicidade muito grande E gratidão a todo mundo que faz parte desse processo Aqui em Ribeirão Preto é uma cidade muito grande Tem diversas áreas, né? E marcenaria é muito importante que a gente quer Sim, é uma área muito importante Porque todo mundo quer Quem quer casa, quer casa, né? Então, todo mundo quer ter seu cantinho Todo mundo quer planejar sua moradia E a nossa função é transformar isso aí Numa melhor experiência possível Comendo dor de cabeça Entendendo o que o nosso cliente tiver sempre E tentando realizar isso na melhor forma possível Bom, e aproveitando para divulgar o seu projeto Também a Planear Quais as redes sociais para vocês? Nossas redes sociais é www.planeart.br No Instagram é Planearte Planejados E aí você pode encontrar todas as outras informações nessa empresa Muito obrigado por assistir Parabéns pelo prêmio, tá? Beleza, muito obrigado Muito feliz de estar aqui Obrigado Conecta TV, conectada sempre com você Obrigado E aí呢? Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri